O Estúdio B recebe Tarciso, nesta série de grandes times da história do Estádio Olímpico. Com 721 jogos, o Tarciso foi o jogador que mais vestiu a camiseta do Grêmio nestes mais de 100 anos de existência do clube. E foi protagonista do primeiro título brasileiro do Grêmio em 1981. O Grêmio contra o São Paulo foi campeão brasileiro. A ideia, Tarciso, é conversar contigo um pouco a respeito daquele título de 1981. Obrigado pela presença aqui. O que tu lembras daquela grande vitória do Grêmio, Tarciso? Primeiro, bem-vindo, é um prazer imenso aqui com você, passando todas essas emoções que vivemos no 721 Partido do Grêmio. Esse Estádio Olímpico é o que a gente daqui a pouco está aí na arena, mas a história é muito boa, então foram momentos maravilhosos. O 81, ele marcou muito pra mim, com um dos grandes times do Grêmio, assim como o 7-7, mas o 81 marcou muito, com uns pequenos detalhes. Porque parece que não, pra nós que somos jogadores com alta velocidade, vamos dizer assim, Eu me explodia na frente na velocidade e eu chegava na linha de fundo e eu tinha que dar aquele tempo de frações de segundo Pra cruzar essa bola, porque não tinha ninguém. Ou eu batia em gol, ou eu esperava, livrava pra lá e pra cá, voltava com a bola. Na de 81, não. O Baltazé, ele se posicionava na frente. O Enandade brincava com ele. Se tu sair de lá de dentro da área e passar a bola lá, tu vem pro banco. Eu boto o outro. Então a gente sabia, eu e o Daí e o Paulo Zidoro, que a velocidade de nós três era igual. Então o Grêmio sempre chegava com dois jogadores na área. Então, por isso, esse time, pra mim, de 81, ele foi um grande time do Estádio Olímpico. Bom, aquele time era treinado por Enio Andrade e a escalação era Leão, Paulo Roberto, Nilmar, Deleon e Casimiro. Aí no meio campo do Grêmio, China, Paulo Zidoro e Wilson Tadei. Na ponta direita, Tarciso Baltazar, o centroavante e Odaíro, o ponteiro esquerdo. Eu quero conferir contigo algumas imagens daquele time. Por exemplo, ali, a gente confere nesta televisão da esquerda, o time que era a base de 1981, primeira vez o Grêmio campeão brasileiro, né, Tarciso? É, se tu for ver bem, esse time, ele vem de 80, né? Isso. Isso é verdade, esse time vem de 80, o Nilmar vem de 80, o China vem de 80, o Paulo Roberto, o Casimiro, o... Eu, no caso, né? Sim. O Odaíro, ali, que chegou pra 81, foi Zidoro, né? O Deleon. O Estadei, o Deleon. Isso. Exato, e o Baltazar já estava também. Uhum. O Baltazar desde 79. Então, o seu Enos só, ele, ele só preencheu alguns detalhes ali que faltavam. Pra mim, que foi um grande camisa 10 do Grêmio, o Estadei, um jogador, assim, espetacular, um futebol maravilhoso. Ele não era muito rápido, mas botava a gente sempre, ele brincava com a gente. Ah, eu deixo vocês pifados sempre, eu sou um garçom pra vocês, né? E deixavam mesmo ele. Então, esse time, eu tenho bem, o Nilmar era um jogador que, desde a base, depois que subiu com o profissional, ele era um cara dentro da área que testava muito, né? Ele tinha uma facilidade de impulsão pra testar essa bola. Quando eu vi ele que ele estava na área, eu sempre alçava essa bola um pouco mais alto, porque eu sabia que ele buscava. É, nós estamos falando do Nilmar, o zagueiro. Vamos ver se tem mais alguma foto, a gente passar daqui a pouco, pra imagens do time campeão. Olha só, essa aí foi a manchete da Zero Hora na segunda-feira. Grêmio, campeão brasileiro, Baltazar acaba com o São Paulo, porque o jogo decisivo foi no domingo, no estádio do Morumbi. Tem mais alguma foto? Aí a vibração do Baltazar, com o Casimiro e o Nilmar juntos, o Deleon lá atrás, no momento em que o Baltazar marcou o gol decisivo no Morumbi, diante do São Paulo. É, realmente, eu tenho, eu acho que é de conhecimento de alguns torcedores, né? Que o jogo aqui contra o São Paulo, quando eu sofro o pênalti, o Baltazar bate o pênalti e erra, que ele diz, né? Depois do vestiário, ele conversando com a gente, ele disse que era assim, que Deus guardava coisa melhor pra ele. Exato. E a gente, quando nós chegamos em São Paulo, é a mania do boleiro, né? Olhar as notícias, né? E a gente foi começando a olhar alguns jornais de São Paulo, que dava favorito o São Paulo, que o Registro Lapa, o Renato jogava muito. São Paulo tinha quatro, cinco jogadores na seleção. Que São Paulo ia passar por cima, ia ser campeão. E eu me lembro que na pré-eleição, o senhor Inandade disse pra nós brincando, olhou pra gente brincando. Eles acham, se eles não abriu, eles perdem esse jogo. E aí ele armou, ele pegou a mão, era curva pra ele, porque eles vão ver. E armou comigo, e eu daí, e o Baltazar só lá na frente, e eu daí voltava. E fechamos com quatro homens, já tínhamos quatro homens no meio campo. Perfeito. Bom, saindo dos times, vamos conferir aqui imagens, então. Olha o primeiro jogo aqui no Estádio Olímpico, o Grêmio ganhou de dois a um, mas o Baltazar perdeu esse pênalti aí. É, foi esse pênalti aí que eu, uma jogada no meio campo, tá, deu risco. Ele lança, a gente tinha essa jogada que chamava de facão, né? Sai da direita e vem pro meio em velocidade por trás do zagueiro. E ele lança, e o Oscar e o Polozzi eram os zagueiros de São Paulo na época. E quando eu entro na área pra bater, o Oscar toca no meu pé por trás, e pênalti, e o Baltazar já tava 1 a 0 no São Paulo. Sim. O gol do Serginho, o gol bem assim de bobeira, de todos nós, uma bobeira incrível. Pessoalmente dentro da área ali, o Serginho faz o gol. E nós tínhamos um público aí de mais de 60 mil pessoas no Estádio Olímpico. Muita gente no Estádio Olímpico. Aí o Baltazar fez a frase, Deus, no final do jogo, Deus está reservando algo melhor pra mim. Que viria no jogo seguinte, o jogo decisivo. E aí vieram os dois gols do Grêmio, ó. O Paulo Isidoro, né? Exato. O chute fora da área tocou, o Paulo Isidoro tocou e fez o gol. E os caras do São Paulo reclamam em perdimento, né? Não sei se nota bem. Aí depois, no segundo gol, foi um gol... Esse aí. Que ele bate, eu achei que ele ia entregar essa bola na frente pra mim, pra mim bater. E ele bate e foi muito feliz, né? Que o Valdir Pérez não esperava, né? E o Valdir Pérez falhou. E aí veio o jogo do Burubi. Cruzamento do Paulo Roberto. Olha só, sabe o que faz isso? O Renato Sá tinha entrado no jogo, preparo de cabeça, o Renato Sá é um jogador muito inteligente. Tu vê, aquela bola ali, quando ela é alçada pro Renato Sá, que ele tá entrando a área com a bola no ar, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que testar pro gol, né? Sim. Tentando tirar num canto. E não, ele foi tão inteligente que ele sentiu que seria muito difícil, que a bola, quando ela vai muito alta, que ela desce, tu tem que ter muita força na musculatura do pescoço pra botar essa bola forte. Assim como era o nosso querido Escurino. Então ele foi muito feliz, que ele viu que não saiu em nada, que o Valdir Pérez ia pegar essa bola tranquila. O que que ele faz? Ele volta essa bola pro Baltazar que teria muito mais chance. E o Baltazar... Fez um golaço. É, ele fazia umas coisas incríveis, que eu e o Paulo Gidoras, a gente não conseguiu. O Gidoras brincava comigo, eu não consigo entender esse cara. Colácio do Baltazar, Grêmio 1 a 0 no estádio do Morumbi. O Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez em 1981. Com o técnico Enio Andrade, aquele foi um dos maiores times da história do estádio Olímpico. E um dos protagonistas foi Tarciso, nosso convidado. Obrigado pela participação aqui no Estúdio B, Tarciso. Pô, obrigado, obrigado a vocês, o Benfica, por relembrar aqui de novo, né, aqui daquilo ali, agora vendo o lance do pênalti, vendo tudo aí. Pô, que lembrança maravilhosa, que lembrança gostosa, a gente tem tanto filme dentro da cabeça, né, esse é um dos grandes filmes que eu gosto de passar sempre, mas vendo assim na televisão direto, assim, é mais gostoso, né, arrepia. Transcrição e Legendas Pedro Negri